Nesta zona, a Praia é de uma beleza marcante. A Praia de Santa Cruz, com extensos areais, arribas e o inconfundível Peneto do Guincho, é um local perfeito para um bom passeio. Se gosta de surf, a Praia de Spertudos, em Peniche, tem as melhores ondas do nosso país. Escolha o melhor de nós. Escolha Portugal.